Música Sequilio, quebradorzinho, biscoito de goma. Os nomes são variados para esta delícia que a Marise Cardoso produz em casa e vende na feira do pequeno produtor do STJ. Marise preza pela qualidade do que faz a partir dos ingredientes selecionados e com a limpeza do ambiente. Dessa forma, ela assegura que a receita que aprender com a família vai continuar sendo um sucesso. Esse sequilio é sem glúteis, sem lactose, não vai nada de leite. E é polvilho, eu trabalho com polvilho caipira, sem conservantes, sem corantes. Vai o óleo vegetal, que é óleo de milho, de girassol, esse daqui é de girassol. Açúcar, coco, eu também trabalho com o coco semidesengordurado. E os ovos, raspas de limão e o pó real. Os ingredientes são misturados nessa maceira, tudo na ordem certa. Por fim, é a vez dos ovos. Essa receita desse sequilio que eu faço, que eu trabalho com ele, deve ter bem uns 100 anos, porque é coisa que o pessoal da minha avó já fazia na fazenda. Depois que a massa fica homogênea, é hora de esticá-la e cortar em cubinhos que vão ao forno. Bom, agora que o sequilio, bom, já foi feito, a gente passou por todas as etapas de produção, agora tá na hora da gente experimentar, né Marisa? Vamos ver como é que tá isso aqui. Vou degustar pra ver o resultado final. Gente, tá muito, muito bom. O sequilio, a proposta dele é justamente isso, é o servir pra uma visita, com um cafezinho, um chá, cai muito bem também com um chazinho. Está servido? Tchau.